Fala galera, fala galera, eu vou mostrar aqui pra vocês agora como fazer um QR Code como esse que você tá vendo aqui na sua tela, que é um QR Code pra colocar em vídeos, a gente faz aqui especialmente pra colocar em vídeos no YouTube, mas pra colocar em vídeos, em programas que você vai fazer, onde a pessoa simplesmente aponta aqui o seu celular e é levada pra aquele link. Eu vou te ensinar, obviamente, não só como fazer esse QR Code aqui, mas como fazer esse design interessante, bacana, adaptado aí pro teu negócio. Esse aqui é um exemplo que a gente fez há algum tempo atrás, eu vou seguir ele aqui de modelo, você vai ver que, cara, não é nada muito difícil de se executar, mas vamos lá, olha só, a página pra qual eu quero levar os usuários é essa daqui. E pra gerar o QR Code, cara, é a coisa mais simples do mundo. Clica com o botão direito, tem que ser no Google Chrome, e aí você vem aqui em criar código QR para esta página, basicamente ele já criou esse código QR, você faz o download aqui, maravilha, ele tá aqui no meu caso na área de trabalho, e aí a gente vai criar agora, tá, eu tenho esse modelo aqui, vou tentar não seguir ele. E aí, beleza, arrasto aqui meu QR Code pro YouTube. Eu tô dizendo aqui que eu vou tentar não seguir ele, pra eu conseguir criar do zero e você ver aqui algumas coisas, mas tem coisas básicas aqui de Photoshop, cara, que eu não vou te mostrar aqui, se você tem dúvida nisso, volta lá no curso gratuito de Photoshop, tá bom? Então, vamos lá, agora eu vou enquadrar ele, eu gosto de colocar aqui desse lado, e tem um motivo específico pra colocar aqui desse lado, por quê? No YouTube, quando você tá acessando do celular e você tá numa transmissão ao vivo, o chat do YouTube no celular, ele fica desse lado aqui. Então, se eu colocar o QR Code aqui, o chat vai acabar tampando o QR Code, tá bom? Vamos lá. Eu gosto de colocar o QR Code aqui, e eu gosto de deixar ele arredondado. Vitor, como é que eu faço pra deixar arredondado? Muito simples. Vou dar um zoom aqui. Você vai criar um quadrado, tá? E esse quadrado que você vai criar, ele vai ser do tamanho exato desse QR Code. Beleza, tá aqui. Bang, bang. Maravilha. Esse QR Code aqui, eu vou segurar a tecla Alt entre os dois aqui, vai aparecer esse sinalzinho, que é pra criar máscara de recorte. Vou criar essa máscara de recorte. Aqui eu vou tirar o traçado do meu retângulo, vou adicionar aqui uma borda arredondada de 20, e tá aqui minha borda arredondada. Maravilha. Agora eu preciso sumir com esse dinossauro aqui, porque esse dinossauro não tem nada a ver com a minha identidade visual. Ele tem a ver com a identidade visual do Google. Pra eu tirar ele daqui, muito simples. Eu clico aqui, ó, em máscara de recorte. Aliás, máscara de camada, perdão. Vou escolher um pincel preto aqui, numa dureza de 100, e aí é só eu ir apagando. Eu tô tendo... Opa, ó, importante. Você não pode apagar nada desses pontinhos aqui, tá? Porque senão você vai atrapalhar a legibilidade do seu QR Code. Beleza, apaguei, mas ficou esse fundo preto ruim, feio, né? Por quê? Porque o retângulo tá preto. Eu vou clicar nele aqui e vou colocar ele branco. Se você, por algum motivo, na sua identidade visual, quiser colocar esse QR Code, sei lá, laranja, vamos fazer ele roxo, que tá aqui já no meu guia. Você coloca aqui o retângulo roxo, tá? E aí vem aqui, ó, e escolhe multiplicação. Olha que bacana. Você pode fazer isso. No meu caso, eu quero ele branco mesmo. Eu particularmente gosto mais nessa identidade visual. Faz um pouco mais de sentido, tá? Deixa eu criar um grupo aqui pro novo. Porque esse projeto que eu tô fazendo, ele era uma identidade visual desse antigo. Então, eu vou fazer assim. Tá? Maravilha. E agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o logotipo e as informações aqui. Aqui, as informações, eu vou copiar desse aqui mesmo. Porque, cara, é a mesma coisa. É uma identidade visual muito parecida. Mas acho que dá pra você entender aí, basicamente, o que a gente tá querendo fazer aqui. Como dobrar seu capital em 30 dias. Aqui, eu vou mudar no mercado com criptomoedas. Aham, maravilha. Ctrl J. Pra duplicar a camada. Eu vou colocar aqui um ações ou opções. Pronto. Vírgula. Perfeito. Eu não gosto de... Como eu quero centralizar tudo aqui, eu não gosto de deixar a vírgula matematicamente e tá centralizado aqui. Mas eu prefiro fazer assim, deixar a vírgula fora do alinhamento, que visualmente vai ficar mais interessante. A mesma coisa pro ponto que tá aqui, tá? Vamos lá, vamos lá. Maravilha. Com criptomoedas, ações ou opções. Perfeito. Maravilha. Como dobrar o seu capital em 30 dias. Eu vou copiar esse guiazinho aqui, ó. Que tá lá no meu outro modelo. Aponte a câmera pra fazer sua inscrição ou clique no link fixado no chat. Por que que eu gosto de colocar essa escrita ali? Ou clique no link fixado no chat. Por um motivo muito simples. Algumas pessoas, elas estão vendo do próprio celular. E se elas estão vendo do próprio celular, muitas vezes elas não vão conseguir ler o código QR. E aí eu falo pra ela, ou clica no link fixado no chat, ou link na descrição, dependendo de como você tá fazendo aí, tá? Deixa eu pegar isso aqui. Bang, bang. Vou copiar isso aqui. Você pode copiar dando um ctrl J, vai duplicar e você arrasta. Ou você segura alt, e aí você arrasta lá pro lugar onde você quer arrastar. Ele vai fazer uma... Um duplicamento, vamos dizer assim. Não sei se eu posso nem dizer assim. Vou duplicar esse fundo aqui, colocar aqui pra eu não confundir. Maravilha. Ponto, tá aqui. Eu gosto muito de organização, então eu vou selecionar aqui essas coisas e vou falar de... Vou chamar de QR Code e Instruções. Maravilha. E aqui, headline, vou tirar esse copiar aqui, não gosto disso. Acho que preciso descer um pouquinho pra manter o alinhamento. Beleza. Vamos inserir o nosso logotipo aqui agora? Vou pegar o meu logotipo, ele tá aqui em Maratona dos Grandes Explosivos, logotipo. Eu vou pegar essa versão aqui, bang, bang. E vou alinhar aqui, vai ficar bem bacana. Perfeito. Existe uma regra de margens e alinhamentos pra você nunca errar, que é, coloque a mesma margem em cima e a mesma margem dos lados e a mesma margem embaixo, que aí você não tem como errar, tá? Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Vou descer aqui um pouquinho pra ficar uma margem similar aqui, ó. Tem uma questão de alinhamento visual aqui, não vou falar sobre isso agora, porque é um assunto mais profundo de princípios de design, mas assim já tá alinhado. Maravilha. E agora, eu gosto de colocar um elementizinho, um elementozinho aqui, aqui no meio da parada, tá? O que eu vou colocar? Eu vou colocar essa setinha aqui, que é da minha identidade visual. Vamos ver se ela vai ficar boa, porque ela é retangular e os elementos que ficam ali normalmente são bons quadrados, tá? Esses elementos mais retangulares não ficam muito bons, não. Vamos colocar aqui. Realmente, acho que eu vou ter um problema. É, minha esposa tá dando uma dica poderosa aqui de eu fazer isso aqui, acho que vai ficar bom. Vamos diminuir aqui pra 9, talvez. Acho que ficou bom, né? Vamos dar uma leve rotacionada. Maravilha. Agora, o que você tem que fazer? E você precisa fazer isso, cara, por quê? Por experiência própria, eu já errei QR Codes por aí, aí eu botava o QR Code em um lugar que levava o link pro outro. Então, você pega o seu celular e testa. Beleza, eu já tô vendo aqui que ele tá funcionando. Olha só como, em poucos segundos, ele leva pra página. tá lá na página já. Maravilha. Vitor, tá pronto. Falta uma coisinha aqui. Eu vou, especificamente no meu caso aqui, eu vou mudar a cor desse laranja aqui, porque nessa nova identidade visual ele é levemente diferente, então eu vou fazer essa diferença aqui. Onde eu vou clicar aqui, vou clicar aqui, vou mandar meu conta-gotas aqui, bling, bling, ok, vou clicar aqui, mandar meu conta-gotas aqui, bling, 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 beleza. Deixa eu ver se eu tiro esse brilho interno e esse brilho externo. Não, vou deixar, porque ele é bonito. É que eu vou jogar esse aqui fora e segurando o Alt, eu vou copiar o outro aqui, dobrar o seu capital. Maravilha. Vou dar um Ctrl S. Vitor, terminamos? Não, e eu vou explicar por quê. Vou pegar essa foto aqui do Uli, que é esse cliente aqui, vou colocar ela de fundo, opa, apliquei duas vezes, e vou colocar ele de fundo aqui. Aqui, num fundo escuro, tá 10, tá muito bom. Só que se ele estiver num fundo claro, vai acabar acontecendo isso aqui, ó. Vamos lá no Pexels, pegar uma foto com fundo claro, pra vocês terem um exemplo muito claro, muito específico disso. Vamos pegar, essa foto aqui, por exemplo, não, eu gosto de pegar a foto de pessoa, porque a realidade fica melhor ali pros vídeos de YouTube, tá? Bling, 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 me dá uma pessoa aí com fundo claro. Vamos supor que fosse essa pessoa aqui. Eu vou pegar essa foto dele aqui, vou colocar aqui. Ó, você já consegue perceber a cagada que ia acontecer, né? Olha só, tudo aquilo que é branco, meu irmão, vai ficar horrorível. E aí o que a gente faz? A gente faz uma sombra, eu não tenho essa sombra aqui no antigo, vou fazê-la com vocês, que você vai criar uma nova camada, tá? Vou chamar essa nova camada aqui de sombra. Você vai pegar um pincel, esse pincel precisa estar preto, 0, 0, 0, 0. Vai aumentar esse pincel, você pode usar o colchete de fechamento, tá? Colchete de abertura, ele diminui, colchete de fechamento, ele aumenta. E aí você diminui a dureza, tem que ficar em zero, tá? E agora você vai fazer o seguinte, eu vou aumentar um pouco mais até, e aí você vem no cantinho e faz assim, tá? Mais ou menos assim. Aqui também. Aqui eu gosto até de fazer assim, no caso do meu aqui, tá? Beleza? Às vezes você vai querer pegar a borracha, bem grande também, numa dureza de zero, e fazer uns retoques, tá? Beleza. Aqui já estaria bom. Eu não gosto muito dessa sombra preta grotesca, mas aqui já estaria bom. Eu gosto de apagar aqui no meio, pra garantir que o rosto da pessoa vai ficar bom. E você vê que até no preto, ó, fica legal. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou diminuir a opacidade um pouquinho, vou colocar ali em 80%. Porra, melhorou bastante. E agora eu vou fazer um outro elemento aqui que eu gosto, que eu vou testar aqui, vamos ver se vai ficar bom. Vou fazer um risco aqui com vocês, que é pegar esse quadro de investigação aqui, que a gente tem nessa identidade visual específica. Vou aumentar ele, quero deixar ele maior. Vou dar um Enter. E eu vou criar uma máscara de recorte nele aqui. Nesse caso, eu vou ter que aumentar a opacidade, tá? Vou diminuir a opacidade do quadro, deixando ela mais ou menos aqui assim, perfeito. Vou vir com o filtro, vou dar um desfoque gaussiano. Esse desfoque pode ser, acho que de 10, talvez? 10 ficou muito. Vamos botar de 5. Perfeito. E aí gerou esse efeito aqui, que esse lançamento, esse evento aqui, ele tem uma temática de investigação. Cara, olha como ficou bacana. Olha só. Vamos ver como é que ficou no fundo preto? Pô, aqui já ficou um pouco mais confuso. Aí é só eu vim com a borracha. Vou diminuir a borracha aqui um pouquinho. Peraí, por que ele não está deixando eu usar a borracha? Tem alguma coisa selecionada aqui? Foi. E vou apagar para ficar mais mais utilizável assim. Perfeito. Vamos ver como é que ficou no fundo branco. Opa. Cara, ficou muito bonito isso aqui. Maravilha. Maravilha. Eu poderia, e aí você pode, você como designer, e essa é a grande diferença do designer, que é foda. O designer que é foda, ele vai pensar em todo o contexto do cliente. Eu, como eu sei que esse meu cliente raramente vai estar em um fundo muito claro, eu vou idealizar para o fundo escuro e não para o fundo claro. Beleza? Então, basicamente é isso. Você aprendeu agora como fazer um QR Code aí com os seus vídeos. Opa, faltou uma coisa. Eu tinha que ensinar como exportar, né? Olha só que burrada. Vou fechar tudo aqui embaixo. Vai ficar assim. E aí você dá um Ctrl Alt Shift S. Vê aqui, essa opção de PNG. Eu gosto de converter para sRGB, senão vai ficar uma cor um pouco estranha, tá? Ele demora um pouquinho aqui mesmo. Vou dar um Ctrl menos para ver se está tudo ok. Olha só, se eu tirar o sRGB, olha como fica, ele vai ficar um pouco acinzentado, tá? Eu, pessoalmente, não gosto muito. Vamos lá, vamos lá. Como é um arquivo um pouco grande e eu estou aqui gravando a tela para vocês, ele está demorando um pouco. e esse processo de conversão de cores é um processo que em geral leva um pouquinho de tempo mesmo. Feito isso aqui, eu vou clicar em salvar, vou escolher a pasta onde eu quero salvar e, cara, está pronto o seu sorvetinho. Se esse vídeo te ajudou, você vai deixar um like aqui para me dizer que ele te ajudou, você vai se inscrever nesse canal para acessar mais dicas e você vai colocar a sua dúvida aqui nos comentários. Fechou? Tamo junto e a gente se vê na próxima dica aqui no próximo tutorial. Tchau. Tchau.